Não! 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 Você jurou que eu nunca mais ia te ver? Não! Sai! Você não tinha que estar em picas, torrando o dinheiro que eu te dei? É, eu devia sim, Nasa. Pois é, mas não tô. Não tô porque me aconteceu uma desgraça. Tava tudo certo. Eu ia começar uma vida nova. Eu ia ser feliz finalmente. Já tinha até passado adiante o meu quarto lá no Pechicha. Tinha distribuído meus bagulhos pros mais necessitados. Tinha ficado só com a bolsa de mão. Os meus documentos. E a grana. Você não tá querendo me dizer... Afanar a minha bolsa! Afanar a minha bolsa! É! Um bando de pivete na rodoviária, foi isso. Agora tu imagina, eles pegando lá, abrindo lá pra ver o ganho e achando. É, grupo! Você tá querendo me engrupir? Antes fosse. Tá achando o quê? Antes fosse, que eu não tava aqui na tua frente. Eu tava lá em bico. Olha aqui, você pegou os meus 60 mil e botou na mão de um bando de tiradores de cola. Sua piranha! Pode bater mesmo. Dá na cara, pra eu deixar de ser burro. Ai, quem nasceu pra piranha não vai nunca chegar a madame! O que você tá achando? Você tá achando assim, meu Jesus amado? Eu te mato! Nazaré! Eu te... Ah! O tapão que tava aberto, eu fui entrando. O quê? Uma amiga. Uma estúpida. Perdeu uma coisa minha. De muito valor. Uma joia. Que eu emprestei pra sacafona ir pra um casamento. Eu te deixei, lei. Por favor. Dá licencinha. Dá licença, só um pouquinho. Não, não, não. Depois eu falo com você. Essa mesmo, eu ia esquecer a tal. Ele deixou babando, seu Deus. Deus atendeu minhas pressas então, hein? Engamou mesmo, é? Tipo amor à primeira vista. Mas você disse que ela tava na casa da Nazaré? Pois ela tava na casa da Nazaré. Quem? Ai, gente, quem é que tava lá em casa? Oi, Claudinho, ela vai poder nos esclarecer. Pera aí. Você não conhece, por acaso, uma amiga da Nazaré? Uma assim, meio moreninha? Mas conheci outro dia, assim, a Dijanira. Dijanira. Como a pintora. Se bem que ela parece mais um quadro do De Cavalcante. Bela morena, hein? Nossa, mesmo. É Dijanira. Olha, eu não sei se é Dijanira, não. Mas, enfim, acho que é esse nome. Qual é o interesse, né? Não, nada. É enxerimento dela. Muito enxerida. Muito. Ó, Elia. Fala, seu jato. Babado. Você não sabe o que eu acabei de ver. O quê? A Nazaré enchendo de sopar com essa moça. Como assim? Lá em casa? Na sua casa. Eu cheguei, tentei intervir, mas ela me tocou de lá. Claudinha, se eu fosse você, eu voava pra lá. Deixa eu ver se eu entendi direito. Não, porque eu só posso ter ouvido errado. Você tá dizendo que quer passar uma temporada aqui, na minha casa? É, Nazaré, isso aí. Eu tô sem casa, não tenho um tostão na bolsa. Aliás, nem bolsa eu tenho má, né? Eu não tô nem a rir pra você. Você é uma perdedora inveterada. Uma azarada nata. Eu quero que você se lixe. Eu não tô nem aí. Você fez o teu preço, eu te paguei. Eu perdi tudo. Ô, Nazaré. Ô, Nazaré, eu posso ter perdido tudo, mas... Pô, não perdi tua amizade, né? Tô com sua amizade. Tá bom, então vamos fazer assim. Vamos falar dessa forma. Eu perdi tudo, Nazinha, mas não perdi a memória. Tá bom assim? Filha da mãe. Sou mesmo. Sou filha da mãe mesmo. Coisa que, por exemplo, a Isabelzinha não é. Olha aqui que... Vão ficar quieta. Vão parar. Eu te... Para, para por aí. Senão quem vai levar é você, hein? Tô avisando. Não é de hoje que eu tô afim de arrebentar as tuas plásticas. Se refez todinha, né? Para mudar a cara. Nariz, dente. Te conheço, filhinha. Até no escuro. E de costas. Eu te dei tudo que eu tinha. Eu não tenho mais nada. O que você quer? E eu? Olha para mim, pô. Eu tô na rua da amargura. E eu? Eu também tô na rua da amargura. Ah, tu tem essa casa, ora. Tu tem esse monte de treco aqui para vender e eu? Eu não tenho nem onde cair morta. Eu acho que você não vai poder ficar aqui. Ah. É que eu tenho duas moças honestas morando aqui comigo. E eu não gostaria que elas dividissem o mesmo teto com uma micheteira feita você. Uma outra. Você quer dizer, né? Esqueceu de você? Nazarete. E você vai me receber aqui, sim. E a explicação vai ser muito simples, sabe? É que a tia de Janane, sabe? A tia de Janane veio lá de Ibica e saiu para morar cá, aqui com a gente. É isso. Isabelzinha, ela adora a tia de Janane. E você sabe o que vai acontecer com a tia de Janane? O que tá acontecendo aqui? Tá acontecendo alguma coisa? Claudinha. Ah.